Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje vamos falar quanto ganha o canal Delícia Simples Delia Galera, eu já estou aqui no canal dela, vamos dar uma olhada aqui Vamos olhar a descrição já do canal, beleza? Vamos direto para a descrição Receitinha Simples e da Roça Esse canal se inscreveu em 5 de fevereiro de 2018 E tem mais de 68 milhões de visualizações, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nos vídeos galera, do canal, olha só É um canal sobre refeições, sobre comida, alimentação Muito bacana, olha aqui ó O último vídeo dela foi a 16 horas Almoço completo e delicioso Fiz torta de banana provavelmente, né? 64 mil visualizações Aí há dois dias ela colocou Compra do mês no supermercado mais valor 122 mil visualizações É uma coisa muito gostosa aqui pessoal, olha só É um canal sobre recomida, tá? Olha só Preparando terra para plantar milho Então fala um pouco de tudo, né? O marido preparou o café da manhã e colheu Então assim, fala mais sobre comida, coisa na roça É o cotidiano deles, tá? Vamos dar uma olhada aqui É no vídeo mais popular do canal Olha aqui ó Preparei um almoço Vamos abrir aqui para ver o vídeo galera? Muita gente acha que investir Aqui ó Porque não aparece o texto é grande Preparei um almoço, ó Usando apenas ingredientes do quintal Café da manhã, faxina, dicas com as galinhas Olha só, interessante, né galera? Então vamos voltar aqui no canal Aqui já estamos no canal dela de novo pessoal Então o vídeo mais visualizado A 16 horas aqui ó Vamos voltar de novo aqui, tá? Eu me perdi Eu não vou editar esse vídeo, tá galera? Então vai ter um zinho mesmo Tá? Aqui ó O mais visualizado O mais popular Foi há um ano atrás Que ela colocou Preparei um almoço Aquele que a gente abriu agora Teve um milhão e duzentas mil visualizações Tá? E o vídeo mais antigo Vamos dar uma olhada aqui A inclusão do vídeo mais antigo É esse aqui de dois anos ó Frango caipira com pirão É... Há dois anos Teve quatrocentas e quarenta e duas mil visualizações Então galera É um canal que pega bastante visualizações O canal pega bastante visualizações Eu já vou me inscrever aqui Certo? Já vou acionar o sininho E se você não é inscrito no meu canal Pessoal Se inscreva no meu canal Que eu estou postando vídeo direto De quanto ganha os canais aqui do YouTube E já comente aqui embaixo Se você quer saber algum canal Quanto ganha este canal Deixa aqui nos comentários Que eu vou fazer pra vocês Beleza? Mas vamos lá Vamos ver aqui Eu já estou aberto aqui No social braid O canal O canal da Delícias Simples Delia Tá aqui ó Nota B Certo? O canal teve um crescimento De sete mil inscritos Nos últimos trinta dias Beleza? É... O ganho estimado Desse canal Está entre novecentos e vinte e oito dólares A catorze mil dólares E o ganho estimado mensal Certo? E o ganho estimado anual Está entre onze mil dólares A cento e setenta e oito mil dólares Mas a gente vai pegar por aqui Tá pessoal? Por essas visualizações Dos últimos trinta dias Ok? Olha aqui ó Nos últimos trinta dias Este canal teve mais de três milhões De visualizações De visualizações Foi três milhões e setecentos e onze mil visualizações Então vamos pegar a calculadora aqui Vamos limpar a calculadora Três milhões e setecentos e onze mil visualizações Aí a gente pega essas Por que eu estou colocando três mil setecentos e onze? Porque são cotas de mil Então a gente divide aqui Certo? Então a gente pega isso aqui E faz vezes o dólar Né? Vamos colocar aqui ó Aqui o dólar hoje está cinco e dezessete Certo? Então a gente volta aqui para a calculadora A gente vai pegar Três mil setecentos e onze Vezes o RPM do canal Eu sigo um canal aqui no YouTube E eu sempre estou acompanhando Que ele sempre está postando Quanto ele está ganhando Então o RPM dele é um RPM É um RPM médio de zero ponto oitenta centavos de dólar Tá? Porque pessoal tem o CPM que é o custo por mil E tem o RPM que é a receita por mil Então o que que acontece? O CPM sempre é mais alto Mas é o RPM são que os canais ganham Então a gente vai colocar uma média aqui de zero ponto oitenta centavos de dólar Beleza? Então você pega o valor aqui Faz vezes zero ponto oitenta centavos Que vai dar dois mil novecentos e sessenta e oito ponto oitenta dólares Oitenta centavos de dólar A gente vai vir no dólar hoje que está cinco reais e dezessete Hoje dia trinta de julho de dois mil e vinte e dois O dólar está cinco reais e dezessete Então a gente pega esse valor Que a gente já converteu aqui Certo? Pelo RPM Vai fazer vezes o valor O valor do que está o dólar hoje Cinco ponto dezessete E vamos pegar aqui Então esse canal Delícia Simples Delia Ganha em média Quinze mil trezentos e quarenta e oito reais Por mês Certo? Lembrando que aqui a gente vamos tirar Vinte por cento Que é os impostos IOF A taxa cambial Que o banco vai tirar de imposto Para passar esse dinheiro para você Então a gente vai colocar menos vinte por cento Que esse é o imposto que você tem que pagar Para o governo Então menos vinte por cento Seria um valor limpo aqui De doze mil Duzentos e setenta e oito reais Certo galera? Então esse canal ganha Delícia Simples Delia Ganha em média Doze mil Duzentos e setenta e oito reais Com Três milhões de visualizações Três milhões de visualizações Deu Doze mil Duzentos e setenta e oito reais Beleza? Então galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Fiquem com Deus Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo